Olá, minhas lindas e cheirosas! Mortei com este lenço na cabeça. E aí, como é que tá vocês? Gostaram ou não gostaram da minha live? Chique de morrer. Chique, muito chique. Eu sou assim, eu sou dessas, né? Sou uma pessoa que gosta de estar só com brilhantes. Coisas que brilhem. E vocês, assim, ó, quando eu olho pra essa tela, eu chego e vejo, sabe? Assim, aquele burburinho de brilhos e brilhos e brilhos. Mas eu voltei aqui agora. Nem sei que hora é essa. Acho que umas oito horas da noite. Tenho que ligar pro Playpix. Sim. Tenho que botar uns pingos nos is. Quero saber de algumas coisas que estão obscuras. Então, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu jogar aqui meu lenço. Alô! Oi! Boa noite! É Play? Ou é Pix? Ah, os dois. Ah, claro, né? Claro que sou John. Claro que sou John. Sim, meu filho. Eu sou dessas. É minha marca. Não. Tem muita gente que quer imitar Madu, mas nunca eu sei. Não. Sim. Mas, rapaz, que forró danado foi aquele ontem. Parparidade, meu. Mas tu tem sorte. É. Rapaz, não dava parparidade. Não, eu vi. A lasanha, eu vi. Eu vi que a Rosinha já tava, era puta da cara. De tanto tá, é cozinhando e carregando o jeito pra cima e pra baixo, cozinhando. Coitadinha da Rosinha. Eu vi no final a cara feia dela. Eu não sei, mas eu acho que ela te chamou de pituvá. O engano meu. É, a Silene também não tava com a cara muito boa, não. Mas, rapaz, o que é aquilo? A tua visitante aí. É todo mundo lindo, é todo mundo cheiroso. É. Não, eu tava esperando, né? Assim, que o seu Marcelinho, o seu Edson, fizesse um vídeo exclusivo, né? Mas eu acho que não, né? Aconteceu, será? Forçado. Ah, ela forçou. Ah, fez um. Ah, tá. É. Mas, escuta. O Gobel, rapaz, foi nominado a uma patente, assim, ó, dos deuses. Patente, rapaz. Patente é quando uma pessoa é, é, designado ao, né? Lorde. Ai, o Gobel é Lorde. Sim, rapaz. É, é uma pessoa muito educada, muito fina. Sim. Não, deu uns pés de coelho pra ela. Aí, deu um, um, um girimum, meio girimum. Uma rosinha já botou debaixo no braço e disse, pra mim, pra silêncio, não sei mais pra quem. É. Comer? Rapaz, imagina se não tivesse feito a tal da cirurgia. Rapaz, não tinha sobrado, era pai ninguém. Eu vi, rapaz, eu vi. Hã? Tu tem certeza que tu assistiu todos os vídeos? Na pessoa? Ah, tá. Então, tá. Tem um lá que te esculacha. Depois, pediu desculpa, mas o dia antes, te esculacha. Não sei se tá na mídia ainda. Eu acho que tirou. Mas, rapaz, escuta aqui. Então, a pessoa sai pra visitar os canais. Agora, pensa bem. Pensa comigo, Play. É, a pessoa não foi visitar nenhum canal que eu falei, assim, que eu elogio, né? Só os que eu falei, assim, que eu detono. E aí, foi tu? Rosinha, eu nunca detonei. Eu tive uma discussão com a Rosinha, mas, né? Gobel, a Lúcia. E não tem outros canais lá pra ela visitar, hein? Ah, que lá na... Ah, na Rosinha era boca livre. Ah, tá. Bom, dinheiro com comida, não gastou. Pois é, rapaz. Eu acho que nem precisava ter pago pousada, né? Rapaz, olha. Cá entre nós. Te lembra a primeira vez que ela foi almoçar lá na pousada de seu Edson? É! Aquele dia que a bolinha de ouro fez uma galinha, acabei dela. Ela, a dona Ana, assim, conversando com a bolinha e com não sei quem que tinha chegado lá. Daí ela chegou e disse assim. Ah, isto é um banquete. A dona... Olha, dona Ana nem olhou pra cara da criatura. O que será? Ah, dona Ana saiu, foi receber as pessoas que chegaram. Não, eu vi, eu vi. Vai lá no vídeo. É. Não. O carinho que a bolinha de ouro tem aí, nunca ela vai chegar a tal. Mas, rapaz, não esperei ver o vídeo do seu Marcelino, do seu Edson, mostrando a celebridade. Mas, olha, foi ofuscada. Não, eu não espero também, né? Porque sabe como é que é, né, Play? Sim. Rapaz, falando no... Hã? Falando nos colatinos. Tu viu o basculante que seu Heraldo botou lá na casa do Lorde? Quem é Lorde é o Gobel, rapaz. Ele agora recebeu essa patente, é Lorde. Rapaz, o basculante, em vez de ter a caída pra fora, tem a caída pra dentro. Não precisa o Gobel se incomodar com água. Na hora que chover, ele fica embaixo do basculante e a água vai cair pra dentro. Rapaz, avise lá, seu Heraldo. Que o basculante tá errado. Pra ele virar o bicho de ponta cabeça pra ficar certo. É. Eu acho que o... É. Não, eu acho que o Romero das Artes vai ver isso aí amanhã. Acho que o Romero vai tirar e vai botar. É. Aham. Sim. E a festa foi até que horas? Ah, depois que jantar foram embora. Não, eu postei. Aquele vídeo que tu postou. É, as medalhas de ouro, prata e broso. Tudo lá, né? Dançando. Eu postei no meu vídeo. Claro, tá público. Ih, ó. Tem... Tem mais quatro. Tem mais quatro resenhistas aí que tá, ó. Ó. É que só enxerga maduprado. Só enxerga maduprado. Hã? Ah, tá. Ah, e depois? Depois que foi embora? Aí que a festa foi boa, Play? Ah, então tá certo. Tá certo. Isso. 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 Pois é. Não, eu fiquei assim, né? Porque foi visitar Lúcia, foi visitar você, foi visitar Rosinha, foi visitar Gobinha, né? Quer dizer, o Lorde. Mas não foi visitar Damião, não foi visitar Cida, não foi visitar Iranete, não foi visitar o seu, é... Sim, né? Quantos canais tem aí, né? Ah, a Rosana, aquela que eu falei que é pedinte. Todos os que eu falei, ela foi lá visitar. Agora, aqueles que eu trato bem, que sou amiga, né? Se ela souber que eu tenho... É... Se ela souber que eu converso é muito com o Edivaldo Pereira... É, ela tava com intenção de ir lá, não sei se foi. Mas o Edivaldo Pereira é meu amigo. É... Pois ela podia ter ido lá visitar a Thaís Princesa, né? Não foi. Ela só... Presta atenção. Ela só foi nos canais que eu meto o pau. Foi no teu. No... 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 No Lorde. A Rosinha, não. Eu nunca falei do canal da Rosinha. Nem muito menos da Silene. É. É, foi na Lúcia que eu meti o pau na Lúcia, né? Porque a Lúcia tanto botou a correr o sobrinho, como nunca foi visitar a irmã dela. É, igual... E o Lorde. Ela só foi nos canais que eu falei, cara. Mas nenhum canal ela foi mais. Ela foi... Claro, rapaz. Ela foi pra arrecadar as horas. Play faz dez anos, dez anos de canal. Rapaz, não conseguiu quatro mil horas. Agora, ela vai conseguir. É. Enquanto ela tiver vídeo, tá aí? Ela vai ter visualização. Quando começar... Com a psicologia. Rapaz, olha... Eu não... Cara, não dá pra assistir. Um monte de gente já veio aqui e disse... Ah, Matu... Olha, eu entrei, mas não dá pra assistir. E? Não? Quer ser mais inteligente do que todo mundo? Mais sábia? Ah, sim. Superior? Só no tamanho? Isso. Então tá, Play. Vai? Vai jogar bolinha com os primos? Ah, então tá. Então tá. Amanhã a gente conversa. Então tá, Play. Vai lá no Lorde. Gobel, rapaz. Ela botou o Gobel e disse que o Gobel era Lorde. Não, ainda uma hora que ela tava filmando lá pra Rosinha. Doida pra falar. Essas pessoas que... A Rosinha cortava. Ah, mas essa... A Rosinha cortava. Quando o Gobel também ia falar, a Rosinha cortava. Ó, Rosinha, beijo pra você. Isso. Mulher, me diz aí o dia da inauguração da tua... Da tua... Do teu restaurantezinho aí que, ó... Madu vai fazer propaganda. Então tá, Play. Vai lá com os primos? Ah, então tá. Um pancadão? Tá bom. Vai lá te divertir. É, toma um banho assim de descarrego, meu filho. Isso. Então tá. Um abraço. Fui, Tchê. Falei. Falei. O... Gobel. Não é mais Gobel do Tomaltinho. Lorde. Ah. Outra coisa. Outra coisa. Tchê. São idosas. São idosas. Idosas. É... Tudo com problemas de repressão. Com operados. Não sei o que. Ninguém usando máscara. E o forró, o bodó, assim, é que dele. Né? A mistureba era grande. Máscara? Lá não tem. É todo mundo... Assim, ó. A tal da Delta não chegou lá. Porque nem a vacina, nem a vacina atrapalha a vida dessa Delta. Mas Delta não existe lá. Gente, cuidado, cuidado, cuidado. Use máscara que o bar não tapa peixe, tapa tubarão. Fui. Até amanhã. Tchau.